...de referências no ataque. De um lado, Robson, o hobby-goal do Bahia. De outro, Ademar, do São Caetano, dono de um chute arrasador. E é dele o cruzamento para a cabeçada de Daniel. São Caetano na frente. Ele treina sempre as jogadas de bola parada. Isso é o provado no futebol, que mais de 50% dos jogos é decidido em bola parada. Robson é bem vidiado pela defesa do azulão. Neste lance, ele pede pênalti. Carlos Eugênio Simon não marca. O atacante do Bahia vai para o intervalo, sabendo o que tem que fazer na volta, para o segundo tempo. Está frio, a gente tem que esquentar mais, né? Só que o frio aumenta. A torcida tem que se encolher na arquibancada. Em campo, Ademar quase provoca outro gol de Daniel, depois da cobrança desta falta. Hobby-goal ajeita de cabeça e Bebeto Campos desperdiça. Não era tarde dos baianos. Para sorte, do atacante e do time do São Caetano. É, o Daniel foi feliz na cabeçada e nós conseguimos uma vitória magra, mas o que é importante, os três pontos a gente vai subindo na tábua de classificação. Obrigado.